Desvendando a sedução moderna. Adoração a Baal nos tempos antigos e hoje. Entenda as origens e os paralelos perturbadores. Nos tempos antigos, os israelitas enfrentaram um desafio formidável. A atração irresistível pela adoração a outros deuses, como Baal. Vamos mergulhar nas raízes da adoração a Baal. Entender sua influência nos israelitas e como essa sedução se reflete de maneira alarmante em nossa sociedade atual. Prepare-se para descobrir os paralelos surpreendentes entre então e agora. Enquanto exploramos como essa adoração distorcida afetou os israelitas e como sua presença ressurge em nosso mundo moderno. Antes de começar, se inscreva no canal Motivado com Deus, curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. O fascínio de Baal e sua relevância atual. O nome Baal pode ecoar em nossos ouvidos, mas sua verdadeira essência permanece obscurecida para muitos. Nos tempos bíblicos, Baal era um deus central para os cananeus e outras culturas vizinhas, associado à fertilidade, clima favorável e prosperidade agrícola. Prometendo colheitas abundantes e riqueza, a adoração a Baal era muito mais complexa do que apenas cultuar um deus da chuva. Mergulhemos na história de Baal e descobramos por que sua adoração era uma preocupação tão profunda para os israelitas e o que isso nos ensina sobre os desafios que enfrentamos hoje, raízes da adoração a Baal e os paralelos atuais. A adoração a Baal não era apenas um ato de devoção religiosa, era uma fusão de idolatria, materialismo e imoralidade. Em vez de confiar no deus verdadeiro para prover suas necessidades, as pessoas eram tentadas a buscar bênçãos materiais e criar ídolos para representar Baal, depositando sua confiança nessas estátuas sem vida. Essa adoração também estava entrelaçada com práticas sexuais e morais, como a prostituição sagrada, distante do plano divino para a sexualidade. O temor a Baal levou a um comprometimento na adoração dos israelitas, misturando práticas de Baal com sua adoração a Deus. Isso resultou em uma fé iludida, deixando-os espiritualmente vulneráveis. Hoje vemos os paralelos dessa adoração distorcida. A sociedade moderna, por vezes, coloca prazeres mundanos acima das verdades divinas, distanciando-se da palavra de Deus. Valores morais estão erodindo. A relatividade moral obscurece as fronteiras entre certo e errado. E o afastamento da palavra de Deus enfraquece o discernimento espiritual. Essa negligência nos torna suscetíveis a OS encantos da cultura moderna, à medida que a sociedade exalta o que costumava ser considerado pecaminoso e menospreza o que era virtuoso, resistindo às seduções modernas e abraçando a verdade. Assim como a adoração a Baal corroeu a fidelidade dos israelitas, a adoração às tendências culturais mina a base moral de nossa sociedade moderna. A adoração a Baal e sua esposa Ashtaret representam a busca de prazeres mundanos, imoralidade e indulgência em nossas vidas. Algo que devemos resistir. É hora de reconhecer o valor da palavra de Deus, permitindo que ela guie nossas escolhas, moldando nosso discernimento e fortalecendo nossa fé. Quando as tentações modernas nos cercarem, lembremos-nos do chamado bíblico para fugir da imoralidade e resistir ao pecado. A revolução cultural não deve determinar nossos padrões. Devemos nos apegar à verdade, viver de acordo com os princípios divinos e proteger nossa relação com Deus. Não permitamos que o mal antigo se infiltre em nossa sociedade, em nossas mentes ou em nossos corações. Ao contrário, tomemos a armadura espiritual, busquemos a santidade e permaneçamos firmes nas verdades de Deus, abraçando a verdade e resistindo ao mal. Agora é o momento de agir. Faça um compromisso pessoal para resistir às tentações modernas e abraçar a verdade que a palavra de Deus oferece. Não permita que a sedução de Baal obscureça seu discernimento e compromisso com a retidão. Com coragem, ore por força e clareza espiritual para resistir a OES desvios da sociedade moderna. Resista ao fascínio de Baal, permitindo que sua fé e devoção a Deus brilhem como uma luz inabalável em um mundo em constante mudança. Certifique-se de se inscrever no canal Motivado com Deus, onde compartilhamos mensagens poderosas inspiradas em referências bíblicas sólidas. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de proteção divina. Que Deus te abençoe ricamente em sua jornada rumo à eternidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho